O que é que a gente vai fazer? Não ri? Não ri não É o masterpiece Do seu hips Ele não pode acordar Não de tudo isso o que precisa deu mais de de tudo A gente vai ser do seu Bruce ar vocal Meu Day 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 A alça é que é dançar, dançar, dançar Vem de carro esquerdo Você tem que dar para ter de nada O cabelo possa ter um cara de ferrado O pente só me engano, a porta pode vir Pois aparece antes que alguém morre Ação de cerveja, o pente de amor, o pente de amor O pente de amor, o pente da vida, o pente de luz O pente de verdade, a vida não para E o pente de amor, o pente de amor O pente de amor, o pente de amor O pente de amor, o pente de amor Vai acabar, Deus me quer dançar Vem de caos que é dor. O que é isso?